Agora que já adicionamos os pontos dos capítulos, é hora de trazê-los para o menu. Então volto ao painel do projeto. Vou até a pasta menu. Abro e clico duplo em Scene Index. E agora tem um menu preparado e pronto para usá-lo, com todos os botões no lugar. Note que se você olhar aqui embaixo na timeline, vou aproximar a imagem um pouco. É que quando eu coloquei aqueles capítulos individuais, foi criada uma miniatura de frame. E quando eu desloco esse ponto, percebemos que o frame se atualiza automaticamente. Isso também é novo na Ancord 2.0. Agora eu vou linkar esses pontos de capítulos aos botões. E também, há formas diferentes de fazer isso. Mas a primeira coisa que vou fazer é nomear esses pontos de capítulo. Então, vou trazer a janela do monitor de volta, para que possamos ver exatamente o que está acontecendo aqui. O primeiro ponto, quero que se chame Intro. Então vamos lá. Seleciono lá embaixo, coloco o nome de Intro. O segundo ponto, queremos que este se chame The Mirror. O terceiro será The Body Tab. O quarto pode ser The Drum Solo. O quinto, chamamos de Model. E o sexto de DJ. Nomeamos todos eles. E na timeline, clicamos com o botão direito e escolhemos Show Chapter Names. Vemos que existe um nome em cada ponto de capítulo. Vamos em frente, e linkar cada ponto de capítulo aos botões. Fazemos isso arrastando e soltando. Clico nesse aqui, solto nesse botão... Model e DJ. Quando terminamos, a primeira coisa que notamos é que essas duas miniaturas não estão muito boas. E o problema, principalmente da primeira, é que ela se inicia no preto e aparece gradativamente, um fade-in. Então o primeiro frame é preto. Queremos que a aparência da miniatura seja melhor. Mas queremos que ela comece no mesmo ponto e tempo. Isso é o que chamamos de ajustar o pôster do frame. Então eu pego o playhead, coloco no começo. Vou mover esse ponto um pouquinho. E começar com o primeiro e navegar um pouco para frente. Quero começar bem aqui. Agora com o capítulo selecionado e o playhead no lugar, clico com o botão direito e escolho Set Post Frame. E isto atualiza automaticamente o botão dentro do menu. Se movermos um pouco o playhead, o capítulo dele mesmo está bom. Podemos ouvir o áudio passando. Aqui está o Body Tap. Este frame não está muito bom. Seleciono o capítulo 3, clico direito, Set Post Frame. Ficou bem melhor. Dransol. Este também ficou bom. Mas podemos mudar se fizermos algo assim. Seleciono o capítulo 4, Set Post Frame. Model. A mesma coisa. Vamos procurar uma imagem mais bonita. Aqui está. Seleciono o capítulo 5, Set Post Frame. Última sequência do DJ. Vamos procurar algumas pessoas sorrindo. Isto é ótimo. Botão direito, Set Post Frame. Agora nossos posts estão selecionados e estão pontes. Chegou a hora de conferir. Mas antes de fazer isso, temos que ajustar a ação final da timeline. End Action. E basicamente, a End Action diz ao Encore DVD o que fazer quando chegar ao fim do vídeo clipe. E nesse caso, quero que ele volte para o menu Send Index. Simplesmente clicamos na timeline, vamos ao painel de propriedades. E onde diz End Action, clicamos nessa seta para abrir o menu aqui. Vamos em Send Index e escolhemos The Int. O que acontece é que, não importa de onde iniciamos a reprodução, quando executarmos a End Action, ele voltará ao menu Send Index. E veremos um realce bem aqui. Quero também ajustar o menu Remote. E ele está automaticamente ajustado para Return to Last Menu. Retornar ao menu anterior. Isso significa que quando apertamos o botão Mino, ele automaticamente voltará ao menu anterior, que neste caso é o menu Send Index. Agora estamos prontos para assistir. Daqui podemos clicar com o botão direito do mouse e escolher Preview From Here. Aparece o menu, vamos começar com o DJ. Executamos nossa End Action. E isso traz de volta o menu anterior com o botão 1, The Intro, em detalhe. Fantástico. E aí E aí E aí E aí O que é isso?